é uma das top também que eu mais Fala galera do YouTube, é o M12 Venom com mais um vídeo para vocês, hoje vamos falar de H1SOK, vamos falar de uma luva top, modelo Corvette Duel, modelo Venus, tem review no canal, é lógico para você que assiste o Venom, corre lá para vocês verem um pouquinho do review dessa luva que é fodástica, muito top, gostei demais, vamos para o teste grip no tanque, vamos molhar essa luva, vamos fazer o nosso TNT, vamos ver se presta ou não presta no molhado, beleza? Vocês já viram o review e o teste grip no tanque da modelo Shield Guerreiro e ela é fodástica, será que essa aqui que é um pouquinho mais caro é melhor, pior ou igual a Guerreiro Shield? Vem comigo e bora para mais um vídeo no canal M32 Venom, a luva é essa aqui, está direto do pacote papai, personalizada e você pode comprar uma dessa lá no site de H1SOK, tem cupom desconto aqui no canal, no link na descrição, então corre lá e garanta sua com cupom desconto M32 Venom, e pagando no Pix não tem mais desconto ainda, então corre e garanta sua porque essa aqui é muito foda, corte flat, a mesma que usa o nosso queridíssimo goleiro Buffon, o bravo, o mito, o monstro, vem, bora com o brilho Galera, essa luva como eu falei para vocês, ela ficou um pouquinho grande na minha mão, mas nós vamos usar ela, vamos testar ela no TNT, vamos jogar com ela e vamos treinar com ela também Uou, galera, bora lá fazer o teste no TNT, ela não vai estar seca diretamente do pacote, não tem pra lavagem nenhuma, a gente vai simplesmente molhar ela do jeito que está e vamos tentar segurar essas quatro bolinhas aqui Que viadão bonito, tem bola do seu site, bola profissional, bola amadora e bola top premium elite Modelo FIFA, vamos testar com todas as bolas Com essa luvinha aqui, seca, vamos calçar né, vamos calçar a mão direita, pra gente ver como é que fica aqui o carro Rapaz, essa palma duro é muito legal A construção dessa luva está impercável, ela praticamente é uma espécie de guerreiro shield, só que um corte flat e uma palma duro E olha a doçura desse lápis, queridão, parece que é 4,5 milímetros, 5 quase, chique Então, vamos lá, vamos começar com a bola, com a bola amadora, vamos começar com essa bola aqui Uma bola 2.0, o esporte de campo, o esporte, beleza? Vamos molhar, vamos esfregar um pouquinho Galera, vamos ver se tem gripe ou não, hein? Mas, ó, sempre lavagem sem nada, a gente só vai esfregar um pouquinho, limpar a bola Então, já vamos tentar segurar com esse lápis, hein? E aí, o que você acha? Ó, com essa bola aqui, já conseguimos levantar sem lavar, sem nada Olha que segurança Mano, não tem pré-lavagem e já consegui segurar tranquilamente essa bola É mesmo, é? Modelo Force 2.0 da Uesport Vamos tentar essa bola agora, que é profissional Modelo um pouco mais barato que a Elite, né? Vamos lá Vamos ver qual que vai dar melhor, hein? Tem muitas bolas que a gente não consegue segurar, mas essas aqui Já tá dando certinho Ó, já deu também Pô, cara Agora é cheio um pouquinho Mano, mas tá segurando, cara Isso não tem pré-lavagem, cara O látex é grosso, tem muita proteção de látex Mas, cara, já pode lavar sim Molhar e ir pro jogo Pra mim, já tem gripe Eu acho que eu dou com ela pro jogo e pro treino amanhã O que você acha? Comenta aí Se eu devo ir ou não pro jogo direto do pacote sem lavar, né? Vamos lá Agora vamos levar essa bola da Uesport Essa bola aqui, ó Selo FIFA Modelo Premium Elite, hein? Bola difícil de segurar também A mais difícil é essa aqui, sua site formaliza Ah, vamos lá Vamos tentar segurar Sem lavar, sem nada, hein? Se conseguir segurar todas as bolas, ó Mano, já tem muito gripe E se conseguir segurar todas as bolas desse jeito daqui Eu já vou direto pro treino E não vou lavar igual eu fiz com a Shield, hein? Agora sim Agora a verdadeira bola de sua site lisa Mano, se segurar sem lavar A gente encerra o vídeo Porque já sabe que tem gripe Então não precisa lavar nem nada A gente nem tá tirando o excesso Você pode ver que a água fica muito impregnada E eu não lavei Só molhei Então, se segurar nessa A gente vai pro treino amanhã E não vai lavar, hein? Encharcando a luva Sem tirar o excesso Caraca, velho, ó Mano, isso aqui é sem lavar Eu não esfreguei Chiou um pouquinho agora Mas, ó Eu tô tentando segurar justamente na parte mais lisa da bola Ó, eu tô tentando segurar na parte mais lisa da bola Justamente porque, ó É onde tem mais contato Mas olha só Já passou, cara Luva sensacional E você pode ganhar essa luvinha, hein? Vem comigo Bora lá, galera Olha só A luva já tá 100% top É... Impressionante É sério É uma das top também Que eu mais gostei Em termos de grip Sem lavar A maioria das luvas Que a gente testa aqui no canal A gente tem que fazer pra lavar A gente tem que usar um sabão Estregar bastante Tem uma que você tem que fazer Duas pra lavar Como eu fiz no caso Da gota Essa aqui, mano Direto do pacote Com todas as mesmas bolas Que a gente faz O mesmo teste com todas as bolas Sem lavar Sem nada Direto do pacote Já tem um grip Muito top Então um látex Sensacional Muita confiança Pra segurar a bola Então assim Entre o corte negativo E o corte positivo Que é o corte flat Eu ainda gosto mais Do corte flat Justamente porque É um corte Que dá muito mais durabilidade O látex não é esticado Tanto quanto é esticado Na luva negativa Então você vai ter um látex Por muito mais tempo Preservado na sua palma Então gosto muito E a luva realmente É premium Olha a construção disso Um material Sensacional Toda feita em material Material de látex Olha o látex aqui É o mesmo látex da palma Mesmo látex do dorso Tudo feito com o mesmo material Olha que coisa chique Não é top? Então mano Esquece Vai comprar a sua Lá no site da Gawassock Use o cupom G2VENO Garanta já o seu presente E valeu 2023 Voltamos com tudo hein Vamos lá Rumo aos títulos Conquistas E vídeos pra vocês no canal Tá bom já deixa o like Inscreve no canal Compartilha Nos próximos vídeos Valeu Tchau Tchau Essas bolas aqui São mais fáceis de segurar Essa lisa é um pouquinho mais difícil Essa aqui nem chia Você pega ela assim ó Essa aqui E essa aqui Tem luva que faz assim Não segura Essa aqui olha Tem que fazer força Valeu Tamo junto Ai Pegou algo no É nóis Estamos vendo Tchau Fui Caralho 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 Fala galera do canal Muita Dois Vendo, vamos receber mais um vídeo para vocês, hoje nós vamos estrear uma luvinha nova, hein? Ó, a Gaua Soccer, esse modelo é a Dual Curved, da Gaua Soccer. Mano, fiz o teste de gripe nela ontem no tanque, se comportou top, sem lavar, sem nada, então vim com ela para o jogo hoje aqui no treinamento, sem lavar. Não passei talas de proteções de dedo, a curva está totalmente charcada, pingando água e ainda vai fazer o testezinho de gripe no treino, beleza? Minhas Utility, no treino, uau!